A nossa voz é uma das características mais exclusivas que nós temos. Ela é única, você pode até imitar alguém, mas ninguém no mundo vai ter uma voz idêntica à sua. E estamos acostumados a ouvir vozes o tempo todo. Sua mãe quando te chama, ou quando você escuta um áudio de um grupo do WhatsApp e você sabe quem é. Ou até mesmo a voz de alguma música ou de algum músico, que só de ouvir ele cantando você já consegue identificar quem é. Mas eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas, ou você já ouviu falar delas, mas você nem imagina como é a voz delas. Como por exemplo, a voz de Albert Einstein, Thomas Edison, Charlie Chaplin e muitas outras pessoas. Pessoas dessas que você já ouviu falar, mas nunca ouviu a voz delas. E é exatamente isso que iremos mostrar aqui no vídeo de hoje. Mas antes, se não é inscrito, seja bem-vindo, se inscreva, é de graça, clique nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. E como de costume é claro, vai deixando logo o seu joinha. E agora se já deixou o joinha e já é um inscrito, é só puxar a vinheta, bora para as vozes desconhecidas. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou voz da Eniel Molo. E muitas pessoas importantes que fizeram parte da nossa história de todo o mundo, vieram em tempos antigos, onde dificilmente áudios eram gravados. Então a única forma de escutar a voz dessas pessoas, seria através de rádio ou pessoalmente. E é por esse motivo então que muitas personalidades históricas são conhecidas, né? Você sabe como é a imagem dela, porém dificilmente você sabe como é a voz dessa pessoa aqui que está na tela. Então galera, agora é a hora de escutar as vozes desconhecidas. E vamos começar então com um grande mágico. Harry Houdini. Harry Houdini era o nome artístico de Enrich Wenz, um dos maiores e mais famosos ilusionistas do mundo. Houdini, como era mais conhecido, nasceu dia 24 de março de 1874, lá na Hungria, e faleceu dia 31 de outubro de 1926. Houdini nasceu em 1874, e a primeira gravação de voz da história foi feita em 1877. Anos depois que Houdini nasceu, ou seja, não era algo tão popular assim. Houdini então ficou conhecido no mundo inteiro como um dos maiores mágicos de todos os tempos. Mas a sua voz para muitos é ainda um mistério, já que naquela época não era tão fácil assim gravar um áudio. Então se você aí já ouviu falar, ou então se você está interessado em saber como era a voz do mágico, se liga aí. Ladies and gentlemen, in introducing my original invention, the water torture cell, I'm home. Essa gravação foi feita dia 29 de outubro de 1914, bem no começo de um dos seus shows. Nessa gravação, Houdini está apresentando ao público um novo truque. O truque water torture cell, que é aquele truque onde você fica dentro de um tonel cheio de água, preso, e precisa rapidamente sair dali antes que seu fôlego acabe. E infelizmente Houdini faleceu no dia 31 de outubro de 1926, depois de ter realizado uma mágica muito arriscada. Thomas Edison Outra pessoa muito importante, e também que viveu em uma era muito antiga, foi Thomas Edison. Thomas Edison, um inventor da lâmpada. Thomas, galera, nasceu no dia 11 de fevereiro de 1847, lá nos Estados Unidos, e faleceu no dia 18 de outubro de 1931. E naquela época de Thomas, os aparelhos de gravação de áudio não eram tão comuns. Porém, próximo da data em que Thomas Edison faleceu, esses novos meios de comunicação capazes de gravar vozes, já estavam cada vez mais populares no mundo. Então, dois anos antes de falecer, em 1929, tivemos os primeiros áudios registrando a voz de Thomas Edison. Então, se liga aí. E em 1931, tivemos mais um outro registro, em uma entrevista que Thomas Edison gravou para um canal americano. Albert Einstein Você com certeza sabe quem é Albert Einstein, ou já ouviu falar sobre ele? Ou já viu aquela fotinha clássica dele com a língua para fora, assim ó. Para quem não sabe, Albert Einstein foi aquele físico super inteligente e importante, que desenvolveu a teoria da relatividade e muitos outros cálculos. Einstein nasceu dia 14 de março de 1879, lá na Alemanha, e faleceu no ano de 1955. E a aparência de Einstein, galera, é inconfundível. Se você já viu ele alguma vez, você reconheceria ele facilmente. Mas ao invés da imagem, se a gente mostrasse para você o áudio da voz dele, você reconheceria ele pelo áudio? Acho que não, hein, galera. Então se liga aí em como é a voz de Einstein. Essa gravação foi feita durante o discurso de Einstein, onde ele falava sobre a paz, sobre não usar a violência e não se envolver em coisas que você acredita que são do mal. E além dessa gravação, existem outras que foram feitas durante um discurso do cientista. E aí, você já tinha ouvido a voz de Einstein? Graham Bell Algumas pessoas conhecem Graham Bell como o inventor do telefone. Mas ele também fundou a maior companhia telefônica do mundo, a AT-AT. Graham Bell nasceu no dia 3 de março de 1847. Ele nasceu lá no Reino Unido e faleceu em 1922. Ele registrou a patente da sua nova invenção, o telefone, lá em 1876. E um ano depois, ele fundou a companhia telefônica Bell, que mais tarde virou a AT-AT. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele, né, estudado na escola, ou até mesmo sobre as suas invenções. Mas eu duvido que você já tenha escutado a voz dele. Mas galera, para a nossa alegria, foi encontrada uma gravação de 1885, que supostamente seria da voz de Graham Bell. E por mais que a gravação esteja em uma má qualidade, dá pra ter uma pequena noção de como era a voz desse grande inventor. O áudio é bem curtinho, ele diz o seguinte. Hear my voice, Alexandre Graham Bell. Hear my voice, Alexandre Graham Bell. Que em português quer dizer, ouçam minha voz. Por mais que a princesa Diana tenha vivido em tempos modernos, comparados com o que já vimos aqui, a sua voz não era ouvida com tanta frequência. Diana nasceu no dia 1º de julho de 1961, lá no Reino Unido, e faleceu no dia 31 de agosto de 1997, na França. Conhecida também como Lady Di, ou princesa do povo, ela se casou com o príncipe Charles, e era adorada por todos no mundo inteiro. A sua morte é rodada por teorias, porém o que se sabe é que ela teria morrido em um acidente de carro. Todos basicamente conhecem e já ouviram falar da princesa, mas vocês já ouviram a voz dela? Então ouçam agora galera a voz da princesa, durante alguns dos seus discursos. E além dessa também tem outra, que é durante uma entrevista. Sigmund Freud Sigmund Freud foi um médico neurologista que criou a psicanálise, que sempre trabalhou com o inconsciente e com a hipnose. Ele nasceu no dia 6 de maio de 1856, na Áustria, e faleceu em 23 de setembro de 1939, no Reino Unido. Seus tratamentos e suas teorias eram bem controversos, mas serviram de grande influência para a psicologia atual. Freud era um homem muito reservado e focado em seus estudos. E por conta disso, e também pelo aquele fator de que na época dele não existia tanta tecnologia, sua voz acabou ficando desconhecida. Porém um ano antes dele falecer, em 1938, BBC gravou a declaração de Freud sobre o seu trabalho, descobertas e teorias. Um pouco parecida com Thomas Edison, com Albert Einstein, né? E essa então, galera, é a voz de Freud. Mahatma Gandhi Gandhi, pra quem não sabe, foi basicamente um homem extremamente evoluído, que defendia a paz e a simplicidade. Mas ele recebeu o título de Mahatma, que significa grande alma. Gandhi lutou pela liberdade da Índia, e ele tinha como princípio fazer alguma revolução sem o uso da violência, sem precisar usar armas. Ele nasceu dia 2 de outubro de 1869, lá na Índia, e faleceu no ano de 1948. Inspirando grandes pessoas, como Martin Luther King e Nelson Mandela. Então agora ouçam a voz de Mahatma Gandhi, durante um discurso em inglês. E também temos uma gravação de Gandhi, falando a sua língua nativa, o hindi. Bem legal, não é mesmo? Walt Disney Todo mundo conhece a Disney, e o Walt Disney é seu criador. O Walt Disney, galera, foi o criador do mundo mágico e de todos os parques da Disney. E também de seus personagens inesquecíveis. Ele era um produtor cinematográfico, que nasceu dia 5 de dezembro de 1901, lá nos Estados Unidos. E faleceu dia 15 de dezembro de 1936. E ele criou personagens icônicos que todo mundo conhece, como por exemplo, Mickey Mouse, o Pato Donald, o Pateta, a Branca de Neve, e todas as outras criaturas mágicas. Porém, sua voz não ficou tão famosa quanto seus personagens. E se você ouvisse a voz dele em algum lugar, duvido que você reconheceria que seria a voz de Disney. Estranho, né galera? E agora temos mais uma, se liga aí. Charlie Chaplin Esse com certeza você conhece, porém dificilmente você conseguiu escutar a voz dele. Isso porque ele era o rei dos filmes mudos, Charlie Chaplin. Um grande artista e comediante, que nasceu no dia 16 de abril de 1889, lá no Reino Unido. E faleceu no dia 25 de dezembro de 1977. Ele viveu em tempos bem conturbados. Ele vivenciou as duas guerras mundiais e também a crise de 29 nos Estados Unidos. Porém, o seu papel era justamente o oposto, fazer as pessoas sorrirem. E o cara, galera, não precisava falar nenhuma palavra pra poder tirar risada de todo mundo. Pois ele era o rei do cinema mudo. E por isso então, por ele ser um ícone do cinema mudo, sua voz sempre foi muito desconhecida. Agora então, vamos mostrar pra vocês uma gravação de Charlie Chaplin, enquanto ele interpretava um vilão, uma pessoa muito conhecida. E depois, em 1972, bem mais velho, ele ganhou o Oscar pelo filme Luzes da Ribalta. E aí ele fez um pequeno discurso. Vamos escutar aí. Agora vamos falar de um homem cheio de ódio, que queria a todo custo que o seu país se tornasse a maior e mais poderosa potência do mundo. Adolfo. Vocês já sabem de quem estamos falando, né? Eu não vou nem falar o resto do nome pro YouTube não tirar a monetização do nosso vídeo. Aí vai tirar agora. Não é o que você falou, né? Vai não, mano. Não estamos nem falando quem é, mano. Nem vamos falar quem é. Então se liga aí, solta a voz aí, não vou nem falar mais nada. E ele usava a sua voz para hipnotizar e convencer os alemães, como se ele estivesse certo e as pessoas tinham que seguir ele. E essa então, galera, foi a voz de Adolfo e Peter. Não é Peter, você sabe, é outro nome. Sei lá, não pode contar a história, não pode falar de pessoas que fizeram coisas ruins, então só escutou, né? A maioria dessas personalidades históricas são marcadas na sua memória pela sua aparência e pelos seus feitos. Porém, a intenção desse vídeo era mostrar pra vocês justamente o desconhecido, aquilo que talvez vocês nunca ouviram. No caso, a voz dessas pessoas. E aí, o que você achou? Você curtiu? Achou interessante esse tipo de vídeo? Se gostou e não conheciam essas vozes, deixa aqui embaixo o seu like. E também compartilhe para que mais pessoas possam ter o conhecimento de como eram as vozes dessas personalidades. Siga a gente também nas redes sociais, estão aqui na tela nosso Instagram. Aproveite e entra lá no Instagram e mande pra gente alguma sugestão de algum vídeo que você já viu, de algum assunto, de alguma matéria que você quer que a gente apresente aqui no canal. Pode ser qualquer coisa, galera. Uma matéria, um conteúdo interessante, uma história, um assunto novo, um documentário. E aí, vocês comentando, os mais curtidos vão ser ouvidos. E é isso então, galera. Ficamos por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Veja outros vídeos do canal, tem vários aqui na tela. Ou então, aguarde o vídeo que vai sair amanhã. Ficamos por aqui então, galera. Puta merda, o seu não tá funcionando. Ou é o meu? É o seu. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Isso tudo, pessoal. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma